O que mais me satisfaz na atuação profissional, no meu cargo atual, sem dúvida alguma, é ver a defesa do município sendo efetivada em juízo. Muitas vezes a gente consegue ver a própria política pública municipal sendo executada a partir das decisões da gestão nessa nossa atuação em juízo e também no Tribunal de Contas. Isso, de fato, me satisfaz ver a própria execução da atividade fim do município sendo entregue nessa prestação para a população. Eu me chamo Igor Maciel, atualmente sou procurador do município de Porto Alegre. Eu acredito que concurso público não é feito para o mais inteligente, também não é feito para o primeiro aluno da turma, o primeiro lugar da turma. Eu aposto muito mais na dedicação e na consistência. Costumo dizer que o concurso público não é uma corrida de 100 metros raros, onde você dispara e faz da forma mais rápida possível. Eu acredito que o concurso é uma maratona, é um pouquinho de cada dia, é uma pouquinho de dedicação a cada dia e a consistência diária, sem dúvida alguma, foi o meu diferencial. O grande diferencial do Estratégia Carreiras Jurídicas hoje, em concurso de procuradorias, sem dúvida alguma, é esse acompanhamento do aluno do começo até o fim da preparação. Tudo o que o aluno precisa para ser aprovado no concurso de ponta, nós temos nos nossos materiais. Os nossos livros eletrônicos, com todo o conteúdo doutrinário, jurisprudencial, de legislação que o aluno precisa, além dos nossos simulados, das nossas aulas em vídeo completas, dos nossos cursos de questões, do nosso sistema de questões, do nosso acompanhamento com as metas estratégicas e os planos de estudos que os alunos precisam seguir para ser aprovado, os acompanhamentos pelos nossos mentores, sem dúvida nós estamos diante de um material absolutamente completo, onde o aluno não precisa de mais nada para ser aprovado. Eu acho que a mensagem para o ano de 2022, para quem está começando a se preparar para concurso de procuradorias ou para quem já vem se preparando para esses concursos, sem dúvida é, continua estudando. Eu acredito que existem dois tipos de aluno, os que passam e os que desistem. Então, a mensagem que eu deixo para os nossos alunos é, continue estudando, não sejam os alunos que desistem, porque eu tenho certeza que a sua hora vai chegar.